Olá amigos, nosso convidado de hoje no Quintas com Quintais é graduado em Museologia pela Unirio e também é em Redista do Carnaval. Tem passagens por várias escolas entre o eixo Rio e São Paulo. E é também especialista no Festival de Parintins. Eu recebo hoje o meu amigo Diego Araújo. Tudo bem? Graças a Deus. Bom recebê-lo aqui nessa correria de Carnaval, já trabalhando muito. Mais um encontro, a gente se encontra como chefe, você é meu chefe já há quatro anos no Carnaval. E feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma temporada do programa para a gente poder falar de algo que eu amo muito, que é além do Carnaval e do Festival de Parintins. O Festival de Parintins está tomando um protagonismo muito grande com relação ao Rio de Janeiro. Não só trazendo os artistas do Rio para trabalhar tanto no São Paulo quanto no Rio, mas eu vejo que cada vez mais as torcidas estão migrando pelo país todo. É esse o olhar que você tem dessa grande festa? Imaginar que esse vai e vem de artistas lá acontece desde a década de 70. O Seu Jair Mendes vem para o Rio de Janeiro assistir Carnaval. Quem é Jair Mendes? É um dos maiores artistas que tem em Parintins. Hoje ele está no Boi Garantido, mas ele tem um fluxo muito incrível entre os dois bois. Dá nome ao galpão onde os artistas do Caprichoso trabalham. E Seu Jair vem para o Rio na década de 70 ver o Carnaval. Ele se encanta com o desfile da Portela, se eu não me engano. E ver as alegorias e em Parintins naquela época não tinha alegoria, como tem hoje nessa proporção. E nem menor, não existia alegoria, eram só os brincantes mesmo. Seu Jair leva essa ideia de alegorias para lá. Então você vê, desde a década de 70 tem algum intercâmbio, alguma pessoa indo e vindo para ver o festival. E que aumenta exponencialmente quando o Joãozinho Trinta vai na década de 90 de encontro ao festival. Traz alguns profissionais tanto para o Rio, alguns migros para São Paulo. E hoje, atualmente, a gente tem aí as torcidas que eram, o pessoal não se conhecia, mas com as redes sociais, o pessoal consegue fazer esse intercâmbio de estar em Parintins ou estar aqui no Rio com um evento. E também declarar amor ao boi, né? É, eu vejo que vocês são apaixonados mesmo. O nosso amigo Vigder Frota também está sempre defendendo, sempre apaixonado. E não é muito comum alguém do Rio, por exemplo, vamos citar o Rio, ficar apaixonado por uma festa tão distante, né? Eu acho que a festa se aproximou demais. Você acha que isso é por conta da relação dela com o Carnaval? Ou ela já anteriormente já proporcionava essa paixão? Eu acho que o encantamento do Carnaval leva muitas pessoas a se encantarem com Parintins também. Apesar de ser um espetáculo totalmente diferente da escola de samba no modo de fazer a apresentação, né? A gente está falando aqui no Rio, em São Paulo, onde tem escola de samba, a gente está falando de um cortejo que tem começo, meio e fim numa linha reta. Parintins é um grande teatro a céu aberto, né? É como se fosse uma grande ópera que acontece. Mas as alegorias, as indumentárias, as fantasias que tem no festival, acho que isso atrai muito esse olhar com carinho pelo festival. E quando você... acho que você se apaixona muito pelo que também... Pelas histórias que eles contam, que são histórias que têm muito a ver com o cotidiano deles, que têm muito a ver com o que eles vivem na Amazônia, né? É um olhar para a Amazônia de quem está na Amazônia, né? É diferente da gente que está aqui no Carnaval e olha para a Amazônia daqui do Sudeste, né? Então lá você está ouvindo as pessoas que estão dentro da floresta, que conhecem dos saberes, ouvem das pessoas que estão lá sobre o que é a Amazônia, sobre quais são as relações humanas, o que a gente tem de cantador na floresta. E aí eu acho que quando a gente produz arte aqui no Carnaval, e as pessoas que gostam muito de Carnaval se encantam por isso, por esse olhar diferenciado, por esse saber que emerge de lá, que é muito único e próprio deles. É, e eu vejo que aquela paixão que é feita, exercida lá na ilha, né? Ou você é um ou é outro, não tem jeito, né? A ilha é dividida. Nem escondo, né? É, eu ia até perguntar qual é o seu boi, mas eu não preciso. A ilha é dividida entre vermelhos e azuis, né? E eu não vejo essa paixão tão forte, né? Então acho que isso vem aqui por conta das escolas, que também têm as suas preferências aqui no I. Mas eu acho que esse sentimento migra aqui para o Sudeste de uma maneira incrível, né? Porque as pessoas realmente se posicionam como se fossem moradores da ilha. Não, é esse, é aquele, é esse, é aquele, né? E essa, não digo uma rivalidade, mas essa diferença de gostos, isso favorece, isso faz com que a festa fique sempre acesa, sempre viva, né? É bastante. Gente, o legal de ver é que o festival, ele passou por um período de um pouco de turbulência alguns anos atrás, né? Ali por volta de 2015, 2016. Por volta dele? Foi abandono do governo do estado na época, né? Então ficou só com a prefeitura sustentando o festival. E quando dá a retomada, que muda o governo, que o festival retoma esse apoio e começa uma divulgação maior, a partir do finalzinho de 2016, começo de 2017 por ali, que é uma grande virada de chave para o festival, eu acho que esse boom de ir e vir a Parintins, de querer conhecer Parintins, também aumenta muito na vida das pessoas. Aí você vem de uma crescente de 2017 para cá, que depois da pandemia, principalmente também nos dois anos que houve a paralisação, né? Porque não acontece o festival em 2020 e 2021 por conta da pandemia. E aí na volta, em 2022, acho que o pessoal queria tanto ver, queria viver uma experiência diferente, que acho que Parintins acabou sendo esse chamariz também, né? De viver algo diferente, porque o carnaval foi transferido para abril, né? Você não teve, já não teve carnaval em 2022, em fevereiro normalmente. E aí você vem para abrir o carnaval e tem próximo, em junho, o festival de Parintins. Acho que isso também levou muito. E você encontrar pessoas lá, que não só daqui do Brasil, mas do mundo inteiro que você encontra em Parintins, porque também tem o fluxo de estrangeiros também, alguns cruzeiros que também... Mas ele vem especificamente para conhecer a Amazônia ou eles vêm para o festival? Então, tem dois pontos. Tem o pessoal que vem para o festival e tem o pessoal também que faz esse roteiro nos cruzeiros, porque tem shows para visitantes durante o ano inteiro nos dois bois. Assim que passa o festival, ali por volta de setembro, outubro, começa uma temporada de shows específicos para turistas, que vai alimentando esse fazer do boi também durante o período em que a gente tem carnaval, tem outros festivais também pelo Amazonas. e lá eles vão recebendo essas pessoas e também aí entra no fluxo já do próximo ano, da festa. E acho que isso é muito bacana. Uma coisa que eu reparo com relação a Parintins, que eu tenho ciência disso, é a preparação dos jovens. Tanto o garantido quanto o caprichoso, eles têm um núcleo de preparação dos futuros artistas, escultores, pintores e até pajé. O caprichoso tem a Escolinha de Artes, que já é muito tradicional, mais de 30 anos de atividade. O garantido tem a Universidade do Folclore, que são dois espaços específicos dos bois, onde tem aula, tem alguns cursos que ensinam, realmente, principalmente o fazer. porque a maioria dos artistas que têm atividade hoje saíram de dentro de outras equipes de artistas já antigos de dentro do festival, que muitos aprenderam com o irmão Miguel de Pascale, que era um freio, que era um padre, na verdade, um padre que era lotado na diocese de Parintins e que ensinava a pintura para algumas pessoas. Então, muitos deles aprenderam com o irmão Miguel a desenhar, a pintar, e levaram isso para os galpões. E esse saber fazer foi se desprendendo através das gerações. Então, você tem artistas pontuais, como o senhor Juarez Lima, que muitos outros artistas saíram de dentro das equipes dele. do Rossi Amoedo, que hoje é presidente do Caprichoso também. Outros artistas saíram de dentro da equipe. Então, são artistas que fazem esse saber fazer acontecer durante os anos. E na Escolinha, que eu conheço melhor como funciona, tem todas as oficinas, além de pintura, desenho, tem música, tem oficina do saber fazer das indumentárias também. Tudo isso funciona dentro da Escolinha. É uma característica muito regional, né? Porque você... Eu vejo o Rio de Janeiro e São Paulo absorvendo demais, né? Essa coisa da arte plumária, da movimentação, dos elementos alegóricos que são carregados. Existe uma influência muito grande, né? Eu tive a oportunidade de viajar para Parintins, assistir o festival. Não me recordo a data, o ano, mas foi com o Ivo Meirelles que nos proporcionou esse passeio maravilhoso, né? Porque o Ivo também é um apaixonado, mas aí, no caso, ele é... Então, sendo garantido. Garantido, né? O Ivo é vermelho. É flamenguista e vermelho também. Então, eu tive prazer de estar presente na festa. E realmente é impressionante. Se você não conhece, se o espectador aqui não conhece, é importante conhecer. Porque, não só para valorizar, mas também criar, talvez, uma vontade de estar presente. O importante é estar presente. Pela televisão é muito bonito, né? Tudo é muito lindo pela televisão. Mas estar numa arquibancada, sendo ela do Caprichoso ou do Garantido, você sentir aquela pancada de gente, é impressionante, né? Totalmente diferente do Carnaval. Eu falo que eu nunca vivi algo como Parintins. A emoção, o calor, o quanto é bonito ver a paixão das pessoas. Eu fui arrebatado pelo Caprichoso. Como é que foi essa sua ida? Eu conheci o festival em 2003, assistindo pela TV. A primeira vez que eu fui, foi em 2015, num ato de loucura. Faltava 15 dias para o festival. Eu resolvi comprar uma passagem. Eu ficava postergando, ir, postergando, postergando. E aí, em 2015, eu resolvi, faltando 15 dias, comprar uma passagem e ir. Viajei daqui para Manaus. De Manaus, eu fui para lá de barco. Foram 16 horas de viagem. Dormindo numa rede. Fiquei numa vaga numa varanda em 2015, porque não tinha lugar nenhum para ficar em Parintins mais. E vivi essa experiência, né? Eu já era muito apaixonado pelo Caprichoso. E quando eu cheguei lá, foi engraçado que perguntaram assim para mim. Você torce para algum boi? Eu falei assim, não, eu sou caprichoso. Mas é a primeira vez que você vem? Eu falei assim, é. Ah, então você não pode dizer que você é caprichoso. Você tem que ver aqui. Eu falei assim, acho que não tem essa diferença, não. Aí, o Garantido foi o primeiro a se apresentar naquele ano, na sexta-feira. Não vou dizer que eu não me arrepiei, não. Deu um... Porque é muito diferente do que... Quando a gente tem esse primeiro impacto lá, de você ouvir a sonoridade, ouvir as músicas, o que acontece, ver a reação das pessoas, é impossível que você também não reaja junto. Eu me arrepiei, tudo. Falei assim, pô, não pode ser, anos, estou... Azul, 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 e aqui vai mudar. Aí, passou o Garantido. Quando o Caprichoso entrou, o diferencial foi o choro de emoção. Eu me arrepiei de novo, eu me emocionei de novo, mas aí a lágrima veio, a emoção veio. Aí eu falei assim, bem, não errei, não, é isso mesmo. Aí é o olhar do apaixonado pela arte, né? É a arte que te movimentou, né? Também, é. Eu queria muito conhecer o saber fazer. Do festival, entrar no galpão, ver como é que é, quais eram as diferenças para o carnaval. Vi um pouco isso em 2015, mas nos anos seguintes eu aprendi mais. Eu consegui conhecer mais as pessoas, eu consegui entender quais as diferenças processuais pontuais que tem de lá para aqui no Rio de Janeiro, né? No fazer carnaval. E isso me ajudou muito também a me entender como artista, a entender como eu deveria pensar a enredo, a como eu deveria pensar a forma de chegar nas pessoas, porque eles têm esse olhar sensível, como eu falei, de ouvir as pessoas. Eu aprendi isso muito com o Parintins. Você ir aonde você precisa buscar a fonte, não só no caderno, num livro, numa revista ou num filme, mas você ouvir as pessoas. Eles têm muito dessa sensibilidade. E a torcida é um fator fundamental, tanto é que é pontuada, né? Pontuada, pontuada. Como é que funciona essa pontuação, especificamente falando da torcida? É, são 21 itens julgados e a torcida, a galera, né? É o item 19. Vale a mesma pontuação dos outros 20 itens, né? Então, nota de, se eu não me engano, 8 a 10, né? E aí tem a avaliação específica da galera, porque a interação com a arena, qual é a criatividade que eles têm durante a noite, se eles passaram a noite inteira respondendo e correspondendo ao espetáculo, tudo isso o julgador leva em conta na hora que ele vai avaliar o item. E tem essa questão pitoresca do silêncio, né? Também. Que um, quando está se apresentando, a outra torcida não pode se manifestar em nenhum momento, senão é penalizado. É questão regulamentar, com perda de ponto em caso de manifestação. O único momento que eles podem se manifestar é durante a tarde, durante a passagem de som. Quando os bois vão afinar a parte de som e luz para a apresentação na noite, enquanto um está afinando som e luz e passando o som, o outro reage, vai, acontece. Isso é muito legal estar em Parintins para ver aquilo que a TV não mostra. Esse é um dos momentos. Isso é muito legal. Bem, agora vamos para um rápido intervalo e volto já já com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o Diego Araújo. Diego, o que você acha que Parintins pode servir de exemplo para o Carnaval do Eixo Rio e São Paulo? Eu falo mais especificamente dessa formação da mão de obra. Eu acho que os carnavais, repito, do Eixo Rio e São Paulo, eles pecam muito por não formarem novas gerações. Acho que isso é um grande diferencial, não é isso? A arte em si, Parintins, parece que transborda da veia das pessoas lá. A relação dos bois é muito, com as pessoas de Parintins, com a maioria das pessoas, é muito familiar. Então você tem muitas gerações de famílias que pertencem aos bois, ou que passaram por diretoria, ou que de alguma forma contribuem com o boi, tanto em caprichoso quanto em garantido. Vale para os dois. Então você acha que essa relação familiar também leva muitas pessoas a querer ser item, a querer estar no galpão. Acho que é um ponto que falta nas escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. É essa interatividade maior com as pessoas, esse saber atrair o olhar das pessoas para dentro da escola de samba. E principalmente para entender qual é a relação de quadra e qual é a relação de barracão. Porque tem muita gente que acha que o que eu faço e você faz acontece em dois meses. Você pensa carnaval e reexecuta tudo a partir de dezembro. Quando você fala que você está trabalhando desde abril, maio, para pensar o próximo desfile que vai ocorrer em março, como é o caso do ano que vem, tem gente que não acredita. Parintins não. Parintins dá um mês de intervalo ali em agosto, o pessoal dá uma descansada. Todo mundo quer saber qual é o festival, o que vai acontecer no ano que vem, tema, editar o de toada para o concurso. Então acho que esse olhar é o que está faltando muito nas escolas aqui. E já para o saber fazer, eu acho que o artista em si, ele vive com muita paixão o que ele faz. E aqui no Rio de Janeiro, falta muito também desse incentivo para que os artistas de carnaval também... Claro, pense no financeiro, porque isso é muito importante para todo mundo, mas que você consiga alimentar essa paixão das pessoas para fazer a escola de samba, para fazer o barracão, para fazer tudo acontecer até o desfile. Acho que é evidente que uma grande diferença é o fato de lá você só tem duas praças para você trabalhar, escolhe uma ou outra. E aqui no Rio e em São Paulo, você tem artistas que trabalham em várias escolas. Talvez seja essa uma grande dificuldade de você criar essa afinidade. Ah, eu só vou trabalhar na Portela, eu só vou trabalhar. É muito difícil segurar, porque o povo vai, ainda mais com o advento da cidade do samba, você cria uma proximidade dos barracões, e aí você tem um escultor que trabalha em cinco escolas, você tem um pintor de arte que trabalha em dez escolas. Então acho que isso é uma das características bem básicas para que isso não aconteça. É, a gente tem espaços bacanas. Eu acho que a cidade do samba deveria funcionar muito além do barracão. Ela deveria ser... É impressionante como quase todas as pessoas que eu entrevisto aqui no Quintas Contentais, aqui pela TV Leste, vêm com esse discurso de achar que o espaço da cidade do samba, ele é um espaço vazio, que não promove nada, que não fomenta nada, que não ensina nada. Eu acho que até quando eles vão ficar cegos para entender que aquele é um espaço que você pode criar muita coisa, você pode fornecer muita coisa, você pode gerar empregos. É impressionante isso. É onde as pessoas vão se apaixonar para o carnaval, quem sabe. Uma pessoa que nunca viu aquilo acontecer ali de pertinho, vê uma fresta de barracão, às vezes você se apaixona, por tudo. Falta isso também para as escolas do acesso, tomara que saia aí essa cidade do samba 2 para as escolas do acesso, para que todo mundo consiga chegar e ver realmente como faz. Eu acho que a paixão tem muito disso, de não ser aquela coisa escondida que ninguém vê, ninguém pode saber onde é que é, ninguém consegue entender de onde surge aquilo tudo. O ver, fazer também apaixona as pessoas e o Parintins tem muito disso. É, a pessoa poder vivenciar a experiência de fazer alguma coisa e eu vejo isso com tanta simplicidade. Porque é um projeto matemático, é assim, vai ser nesse tal espaço, vamos divulgar por aqui, vamos trazer fulanos daqui, mas não existe uma vontade de fazer isso. Por isso que eu gosto sempre de sinta a Parintins como um exemplo, repito, de formação de novas gerações que possa perpetuar a festa. E o que me impressiona muito é que Parintins está a quantas horas de Manaus? De voo, menos de uma hora, mas de barco, 16 e de lanche a 10. Isso indo. Voltando, o percurso de barco aumenta para 24 horas. Então eu vejo que o mais impressionante de Parintins é que você está numa ilha relativamente pequena e você surge com essa explosão de criatividade, essa explosão de novas técnicas, explosão de cores e cada vez absorvendo mais coisas, às vezes com muita modernidade. Eu vi alguns desfiles do Caprichoso que tinham coisas moderníssimas de drones e de efeitos especiais. Então é uma festa maravilhosa. O boi, em certo momento, ele pensou o seguinte, eu acho que vendo o que o pessoal pensa para a apresentação é que você precisa de algum atrativo novo. Então os bois começaram a pensar o que eu tenho em mão e o que eu posso fazer para isso render mais, aonde eu posso mudar. Aí os bois começaram a se apresentar com guindaste, hoje tem muitos módulos de alegoria que são suspensos em guindaste, são entregues dentro da arena e retirados dele. Mas a gente quando fala de guindaste, a gente fala guindaste de... Não, é, tem um mega guindaste, são dois megas guindastes quando acontecem os dois. Caprichoso hoje tem o maior guindaste disponível para isso, que aguenta um infinito de peso hoje para poder levar os módulos entrar e sair. Tudo computadorizado, tudo com muita segurança, é uma técnica gigantesca de mapeamento, da arena que é feito para entrar de saída, computadorizado, e tudo com muita segurança. De pensar tudo aquilo que acontece no vai e vem da arena, fora também, o que está no chão e o que está no espaço também, é você entender que tudo aquilo é gerenciado por um monte de pessoas que ficam lá fora, tanto da técnica do BOE, quanto das equipes que são contratadas para essa gerência específica de segurança, do ir e vir também. Então, assim, e isso foi incrementando. Já trouxeram o Homem Voador, já o próprio Homem Voador que dá a Grande Rio em 2001 se apresentou lá também, já teve balão, teve um monte de coisa que aconteceu no festival que é justamente para criar esse impacto. Então, para ser o diferencial, para ser o novo, Parintis se permite muito a isso. Você acha que esse foco do impacto é mais para as próprias torcidas ou a intenção é levar isso para mais longe, para o externo? Eu acho que se você consegue ter uma fonte bacana para você beber e para você trazer para o seu espetáculo, porque a gente, por exemplo, a gente não tem como botar um Vindarte para fazer um efeito na Sapucaí ou no Aembi. Infelizmente, a escola de samba é um processo totalmente diferente que não nos permite isso. Mas permite o braço hidráulico, nas alegorias, alguma coisa a gente consegue se aproximar do que Parintis faz. Mas acho que cada um com o seu, também, é o bacana de você conseguir trazer esse olhar diferente. E lá você precisa sustentar um espetáculo de duas horas e meia para cada boi por noite. Aqui a gente está falando de um espetáculo de uma hora e pouquinho que cada um vê de um ponto. Lá é um ponto fixo para todo mundo de duas horas e meia e que a galera precisa responder. Você precisa que eles correspondam àquelas duas horas e meia de apresentação sem intervalo. E pensar que eles estão ali na fila para subir para a arquibancada desde 10 horas da manhã até antes disso. Tem pessoas que saem de uma apresentação na noite, encerra e já está na fila de novo. Você sai do Mumbodrome e vai ver, tem gente na fila já esperando a próxima noite. E são quantas noites? Três noites de apresentação. Três noites e cada noite eles se apresentam por duas horas e meia. Duas horas e meia. Um tema geral que é dividido em três sub-temas que os dois bois defendem cada um a sua temática, que juntos fazem a temática geral do ano. E quais são as obrigatoriedades da festa? Os itens de apresentação, os 21, alguns que estão fora como o pai Francisco e Catirina que não são avaliados mas são personagens tradicionais do alto do boi e precisam estar. Mas especificamente ali os 21 dos três blocos de avaliação que é cênico, coreográfico, artístico e musical. São os três blocos de avaliação e aí subdivide os itens para cada um porque lá não é quesito é chamado de item, né? E esses 21 itens são avaliados às três noites. A noite de apresentação de sexta tem a avaliação de cada boi fecha-se as notas entrega as notas para a polícia já fica guardado no outro dia também e no outro dia também. A diferença do festival para a escola de samba é que lá a punição dos bois apenas para a dispersão das alegorias e concentração ali que precisa fazer o movimento que entrou esse ano e que isso não existia mas a partir desse ano está validado o tempo que os bois têm cronometrado fora para poder fazer a movimentação das alegorias lá um boi empugna o outro ele chamou de empugnação que você vê um boi cometer uma infração você faz o registro e você vai lá e diz assim ó ele errou nisso aqui aí o presidente do júri ele tem ele tem que fazer esse debate com os jurados que eles aprovam ou não a penalidade para cada boi então eles têm uma relação do que punir ou não e como punir ou não com a variação de penalidade para cada momento e cronometragem que também é automático conchatada a punição já é automático o desconto muito rigorosa a cronometragem que eu estava assistindo nessa vez e a última apresentação é do pajé é uma das últimas e aí eu vi o pajé correndo se apresentou e saiu correndo eu falei o que é isso não é o tempo foi dando um atrasinho atrasou um pouquinho no final ele ficou com pouquíssimo tempo para se apresentar é e que eles têm obrigatoriedade também de se apresentar para três cabines diferentes uma que fica bem de frente e duas laterais fica uma cabine na direção de cada arquibancada e uma bem central e os jurados eles rotacionam essas arquibancadas o jurado que julgou na sexta em uma cabine no sábado vai estar em outra e no domingo vai estar em outra eles não julgam do mesmo ponto às três noites eles rotacionam dentro da só o presidente do júri porque são dez pessoas são nove que julgam e uma pessoa que é específica para coordenar os jurados que eles chamam de presidente do júri e tem os jurados então esses nove vão ocupar esses espaços diferentes às três noites e essa única figura que é o presidente é responsável junto aos fiscais dos bois que são as pessoas que têm esse acesso a eles junto também com o poder público todo outro aparato da organização do festival para poder gerenciar essa movimentação deles durante a festa e eles ficam totalmente isolados falam um pouco da chegada deles você não tem contato com esse corpo de jurados e qual a graduação desses personagens? então hoje é necessário para julgar o festival no mínimo você ser graduado em algum curso que tenha relação específica com um dos três blocos de avaliação do festival então você tem uma graduação em arte você tem uma graduação em música em dança você já está apto a se inscrever para ser jurado do festival existe um edital que é lançado todos os anos as pessoas fazem inscrição enviam seus currículos e tem uma validade de três anos a inscrição e aí eles fazem um sorteio fazem análise do currículo vão separando os nomes e no final os bois vão em acordo retirando quem eles acham que não deve quem deve faz uma lista final onde ainda tem um sorteio e aí sim é fechado essas dez pessoas que são responsáveis então eu estou vendo que existe uma renovação maior do corpo de jurado diferente do carnaval do Rio que tem jogador que está há 30 anos sentado naquela cadeira é não aí o corpo de jurados ele se renova todo ano o corpo de júri desse ano é específico desse ano houve também uma oportunidade que alguns jurados voltaram mas foi muito pontual foram umas escolhas pontuais e técnicas de experiência da própria organização do festival para saber se haveria condições dessas pessoas retornarem existe até um intercâmbio com a Liesa aqui no Rio que alguns jurados daqui já foram julgar o festival então aí você consegue que esse processo se renove todo ano para que o olhar também não se não se vicie no ano todo da festa isso também podia servir como exemplo aqui para o Rio de Janeiro tem uma renovação porque a festa se renova e por mais antenado e conectado que seja julgador mas será que eles também se renovam a esse ponto de olhar quando está diferente não está mudou isso o conceito mudou eu acho importante em toda e qualquer festa que dependa de um julgamento você sempre renovar para tirar entre aspas os vícios de algum momento desse você está falando de uma festa que está na quase a sétima edição do festival em si dos bois mas de uma brincadeira que tem mais de 100 anos então isso aí é bacana de ver e esse ano vai ser interessante também que a festa vai ser transmitida através de uma grande rede de televisão o público carioca de São Paulo vai poder entender melhor vai poder assistir a peça então com esses teus esclarecimentos eu espero que o nosso público aquilo que o Diego falou lá está aqui acontecendo então acho que isso vai abrir um leque mais interessante para esse grande conhecimento sobre a festa agora o festival ele tem uma transmissão múltipla vão ser duas emissoras uma emissora própria lá do Amazonas a rede lá e também essa grande emissora daqui então o bacana de ver como as pessoas não só a gente que é pessoa comum hoje no dia a dia mas também as grandes emissoras todo mundo está cada vez mais interessado em conhecer a festa em ver qual é o potencial do palentinense para fazer arte e que isso é nosso é patrimônio cultural está no livro de celebrações do IFAM está registrado desde 2018 foi até o tema do meu TCC a minha pesquisa de informar em museologia foi justamente o tombo feito pelo IFAM da arte de brincar de boa só do festival especificamente mas todos os movimentos de boi que existem do Médio Amazonas que eles delimitam de Manaus até Parintins foi patrimonializado então essa brincadeira que expande da lissagem de Parintins e tem outros lugares outras vivências outras paixões e emoções que são muito bonitas maravilhoso isso hoje nós conversamos com o Diego só sobre o boi de Parintins mas ele volta depois para falar sobre o carnaval na futura entrevista Diego eu te agradeço muito mas eu sempre termino Quintas com Quintais com uma pergunta e eu estou mudando um pouco baseado até numa entrevista que eu fiz com o Milton Cunha eu pergunto agora para você o que o Diego de hoje falaria para o Diego Menino continua acreditando que você vai conseguir realizar os seus maiores sonhos e você é parte disso você é parte disso eu sou muito grato às pessoas que me deram oportunidade de eu avançar uma casa de cada vez um passo de cada vez na minha construção profissional desde 2010 eu estou nessa luta como irredista para chegar a alcançar maiores sonhos maiores conquistas e graças a Deus até aqui tudo valeu a pena a gente aperta dali aperta daqui passa uma raiva ou outra às vezes porque só de flores é feito o carnaval mas eu acho que eu falo para o menino continuar acreditando mas ele fala isso muito para mim também acho que todo ano pontualmente eu realizo o meu sonho de novo de menino de fazer carnaval de ser artista então estou muito feliz com isso maravilhoso muito obrigado pela entrevista amigos chegamos ao fim da entrevista com o Diego Araújo aqui no Quintas com Quintais espero vocês na próxima quinta-feira às 8h30 aqui na TV Alerje o canal do povo